Padre do céu, fui me confessar, disse os meus pecados, só que na hora da absolvição o padre disse assim Meu irmão, Deus é bom, Deus é misericordioso, vai em paz, ele perdoou os seus pecados, amém Só disse isso? Não disse nada mais? Bom, então lamento dizer para você que a sua confissão foi inválida, você precisa se confessar de novo Por quê? Porque todo sacramento e também o sacramento da confissão está composto por matéria e forma No caso do sacramento da confissão, a matéria são os pecados confessados com arrependimento E a forma é a fórmula, a parte principal e essencial da fórmula é esta Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo O padre tem que dizer pelo menos isto para que o sacramento seja válido desde o ponto de vista da forma E eu digo a você, leigo, que se alguma vez um padre não disser isso, você pode com coragem, com honestidade E também com grande caridade pedir ao sacerdote, depois que ele disser Olha, Deus perdoou os seus pecados, vai em paz, você fala assim para ele, muito obrigado, querido padre O senhor é muito bom, obrigado por essa declaração Mas eu preciso que o senhor diga aquelas palavras Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Isso na minha confissão não vai ser válida Você tem que falar isso Porque se vocês se acostumarem a que os padres dê absorvição de qualquer jeito Que não é absorvição Então vai ser ruim não só para você que acabou de se confessar Mas para os outros que virão depois Então é importante chamar a atenção quando tem que chamar a atenção Então é importante chamar a atenção